Brasil, agora eu estou aqui com Guilherme Imperador, fera nos cortes. Fala aí para a gente um pouquinho do seu trabalho. É isso aí pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Guilherme Imperador, lá de Belo Horizonte, cidade conterrânea de vocês. Estou aqui na Ré Brasil, em São Paulo, tenho 23 anos de idade, 10 anos de experiência, comecei a cortar cabelo com 13 anos. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês. O que você poderia falar para a gente dentro desse tempo que você já tem de experiência na barbearia? O que você acha que evoluiu? O que você acha que a barbearia mudou? Cara, na verdade sim, a barbearia ela transformou muitas vidas, vamos falar assim, ela transformou a minha vida. Eu costumo brincar com a galera quando eu palestro, quando eu ando pelo Brasil, que graças à barbearia eu tive a oportunidade de conhecer os quatro cantos do Brasil e eu tive a oportunidade de andar pela primeira vez de avião na minha vida. Então, ou seja, isso para mim é uma alegria muito grande. O que eu gosto é brincar com a autoestima das pessoas e eu acho que nós não apenas cortamos cabelos, mas sim a gente trabalha com todo um ciclo aonde você envolve autoestima, aonde você consegue colocar uma pessoa feia ou bonita, aonde você consegue acertar ou errar. Então é isso que a barbearia nos proporciona. O que você diria que é um erro dentro? O que você falou que a pessoa pode acertar ou errar? O que você considera um erro? Um erro grave que eu posso falar é, exemplo, o profissional não foi capacitado o suficiente para poder fazer determinado tipo de trabalho e o cliente chega hoje na barbearia, ele não chega mais falando assim, corta social ou corta moicano ou asa delta. O cliente chega com uma foto. E aí existem profissionais que não são capazes, porque às vezes eles não têm tempo ou não correm atrás de estudar. E aí eles tentam fazer o procedimento, acabam errando. E isso é um erro muito grave, porque você não consegue atingir o pedido do cliente. E quando esse cliente sai da sua barbearia, os amigos vão zoar, zoar que eu falo é zombar com a cara do cliente. E aí isso não é legal, porque você perde um cliente e deixa de ganhar mais clientes. Obrigado. Muito obrigado a vocês, que Deus possa abençoar. Guilherme Imperador, valeu. Obrigado.